treinar 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 vai lá repete o movimento percebe o movimento sente o movimento entenda o movimento porque está fazendo assim porque tá fazendo assado sinta uma corrida mais fluida perceba o seu corpo só que você tem que treinar porque o seu cérebro tá sempre treinando treinar de forma inconsciente ou de forma consciente a gente tem que treinar de forma consciente para que esse novo padrão de movimento se torne o natural para que você não precisa ficar pensando nisso você apenas sinta que a sua corrida tá fluindo beleza é treino e básico para ajustar para facilitar coloca os educativos sempre antes da sua do seu treino de corrida por propriamente dito falar faz 15 minutinhos educativo educativo de forma consciente entendendo porque você tá fazendo o drible por meu corpo quero estabilizar meu corpo quero ajustar a entrada do pé tem que trabalhar a posição minha postura a coordenação do corpo vai fazer um skip mesma coisa ou tô trabalhando com potencial acho que trabalhar meu corpo firme relaxa o corpo sente como que o corpo responde deixa o corpo firme ver como que responde e tenta levar isso sempre para corrida que assim você trabalhando todo esse educativo fazendo de forma consciente fortalecendo o seu corpo e fortalecer o seu corpo é fundamental para que suas fibras estejam ativadas para na hora que você quiser recrutar uma fibra e você quiser recrutar uma musculatura ela esteja ali acordadinha para ficar firme para ter o tônus muscular então treino de força também é fundamental para você ajustar esse padrão de movimento ok e aí e aí e aqui e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma